Música Ode deu beba aditimu Ode deu beba aditimu Senisyo apa Abase mwanatwa Ya me deu beba Eo deu beba aditimu Ode deu beba aditimu Ode deu beba aditimu Senisyo apa Abase mwanatwa Ode deu beba aditimu Senisyo apa Abase mwanatwa Ya me deu beba aditimu Senisyo apa Minha amin Senisyo apa Senisyo apa Senisyo apa Ode deu beba aditimu Senisyo apa Senisyo amin Amawana, Jesus, come to you on 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 Amém. 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 Sônia, sônia, sim, mas não sou eu, eu não tenho mais. Você não é uma mãe, uma mãe, eu não tenho mais. Você não fica a mãe, você não fica a mãe. Se for a você, eu não sou a mãe. Eu não fico a mãe, mas eu não tenho mais ontem. Amém. 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 Amém.